Bom, o que aprendemos? Tenta de controle Bom Gritar e oivar Isso, e o mais importante? Paixão Isso, agora que você conhece os elementos de uma boa torcida, eu quero te ouvir Viva Ai, você vai torcer por mim assim? Mais alto Viva Mais alto Viva Mais alto Viva Viva Ai Ai, vai me do alto?